A impressão que dá é que a gente está entrando e discutindo, gastando energia num assunto que não tem necessidade, porque o tratamento precoce, ele já acontece em diversas cidades, ninguém proibiu. O médico tem autonomia em Santa Catarina, boa parte da população que contraiu o coronavírus teve a opção de escolher, isso não está proibido, não é essa a discussão. O que não pode acontecer, esta será a única alternativa defendida para controlar a pandemia. Exatamente isso, e o pior, concordo plenamente, subscrevo com o relator. E outro detalhe, ontem batemos todos os recordes, de recordes, quase 4.200 mortes. Ah, Prisco, mas isso está sendo adulterado, não é tudo Covid, são mortes provocadas por outras enfermidades, estão potencializando Covid. Eu não vou entrar nessa discussão porque eu não tenho provas, não tenho elementos para fazer uma acusação dessa, como várias lideranças, inclusive o presidente da República, já o fizeram. Não vou entrar nessa questão. Mas no momento desse, o presidente não estava se esperando que viesse aqui e, para declarar que ia decretar lockdown, ninguém quer, nacional, que não vai botar as forças armadas para manter as pessoas em casa, ninguém está pedindo isso. Se tem algum político de esquerda, seja de centro ou partidário, que quer desestabilizar o governo, não vou entrar nessa questão. Mas daí, na medida que o presidente vem com esse discurso, ele politiza o processo e a sociedade não merece isso. A sociedade merece responsabilidade e ação eficiente. E tira o crédito de outras medidas, como, por exemplo, a vacinação. Claro, claro. Essa que é a verdade. E aí que vem a proteção. Exato. Quem tem colocado muito isso, Fernando, e você me faz lembrar, é o ministro Paulo Guedes, preocupado com a economia. Sim, porque a economia tem que voltar a rodar para gerar emprego, renda, recursos. Porque segmentos consideráveis da população brasileira estão empobrecendo. Tem gente passando fome, que não tem o que levar de comida para os filhos em casa, porque é desempregado. Agora, o que ele vem colocando? Fundamental o quê? Investimento em vacina, trazer vacina. E aí foi o erro crucial do governo federal. Falando em gripezinha, que isso, que não ia evoluir nada, perder o time na contratação de vacinas, de lotes importantes. Nós somos um país continental, com mais de 200 milhões de brasileiros. Uma política internacional equivocada, pilotada pelo chanceler já demitido, Ernesto Araújo, mas respaldado pelo Palácio do Planalto, onde entrou em atrito com os três principais países que poderiam distribuir vacina. Índia, China e Estados Unidos. Quer dizer, daí realmente é complicado. Então, presidente, para que não fique o SBT, você está lá criticando. A gente está falando o seguinte, o tratamento precoce, o presidente defende, o médico tem a liberdade, não tem nenhum problema com relação a isso. O que a gente não pode é direcionar toda uma estrutura da União para bater em cima de uma única coisa. Quando o presidente poderia estar aqui falando do auxílio emergencial, que ele está pagando, começou a pagar essa semana? Exatamente. Ele poderia estar falando da campanha de imunização, abrindo um novo posto de imunização. Tem outros assuntos que merecem mais energia do que tratamento precoce. Cansamos, para completar, Fernando, cansamos de elogiar o governo Jair Bolsonaro, o próprio presidente da República. É um governo sério. Não tivemos um, um único episódio de corrupção nesses quase dois anos e meio. Aplausos, parabéns, muito embora isso seja obrigação, mas não vinha ocorrendo. Especialmente no salafrário governo do PT nos últimos 14 anos. Então está de parabéns o presidente, mas tem que agir com responsabilidade, com altivez, com grandeza, sabendo que está incorporado na função maior de presidente da República. Essa que é a realidade. Então, aqui não estamos para desmoralizar, para desmobilizar ou para derrubar governo, como muitos veículos de comunicação no Brasil estão a prestar esse serviço. Aqui não. Agora, não vamos ficar passando a mão na cabeça de quem pisa na bola, meu caro Fernando. Acelere a imunização. Acredite na vacina. É intervalo? Essa é a palavra de ordem. Acelerar. Acelerar. Acelerar.